Música Olha que mantra tão giro aqui, olha se me apetece cantar neste dia de sol assim, mamãe, mamãe eu quero Oh mamãe, já não estamos no carnaval? Não estamos no carnaval? A sério? Então o que é que eu estou a fazer aqui na rua? Com este microfone da São Miguel TV? Pois é, ah já me lembro o Raimundo, vê lá se eu tenho razão ou não A gente veio aqui abaixo para ver o que é que o pessoal, os filhos e as filhas andam a preparar para as respectivas mães Porque segundo consta, o dia da mãe está mesmo, mesmo, mesmo a chegar, é isso Raimundo? Ah, então nós vamos fazer assim, agora já que vamos aproveitar as festas do Espírito Santo, as festas do Santo Cristo Em que toda a gente está preocupada com os comes e bebes, nós vamos tentar puxar pelo lado mais terno das pessoas E ver o que é que as pessoas têm preparado para as suas lindas mamães Eu também tenho uma coisa, mas quero saber o que é que vocês têm Tu achas que a tua mãe merece ter um dia só para ela? Sim Ah, e se merece, então diz-me lá, o que é que tu vais fazer? Ainda não pensei Não pensaste a esta hora do campeonato? Eu ofereci de repente um ramo de flores Um ramo de flores? E que flores é que tu vais escolher? Umas margaridas Margaridas, ela gosta de margaridas? É? Sim E mais nada? Sim Mentira Sabes porquê que eu digo que é mentira? Que eu tenho a certeza que vais-lhe dar assim um beijo muito, 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 muito grande Sim É verdade? Então manda lá um beijinho à tua mãe Beijei muito Vou oferecer um presente à minha mãe e vou-lhe dar um beijo Um beijo e um presente, e qual é o presente? Diz lá a gente, vá Ainda não, ainda não sei, ainda Ainda não sabes? Não sei ainda Ainda? Mas não vais andar aí pelas barraquinhas, depois não te vais esquecer? Não, não me esquece Como é que se chama a tua mamã? Elizabeth Furtado Dona Elizabeth Furtado, olha aqui o seu filho, mas eu pela carinha dele, eu acho que à hora certa vai ter o seu presente Florzinhas, nada? Toma E agora então se eu te pedisse assim de repente para fazeres uma dedicatória à tua mãe, o que é que tu dizias? Não sei muito uma dedicatória Ah, mas ela adora de certeza Acosto muito de ti, mãe Está bom Uma flor Uma flor, qual flor? Rosa Uma rosa, toda a gente presenteia às suas mães com uma rosa E diz-me uma coisa Maria, eu sei que tu também tens uma coisa para a tua mãe, não é? Uma flor verde Uma? Flor verde Uma flor verde, é isso? Uma flor verde, muito bem E tu é que fizeste? Não sei Fizeste na escola? Foi Olha, um bilhete à ferraria, às massagens Ui, ui É uma boa oferta É muito boa oferta E claro, se quiserem levar o marido, o pai, também é Ou então, mandem ao teatro michaelense ou um sítio assim qualquer Muito, e como é que se chama a tua mamã? Minha mãe chama-se Idília 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 Olha que, nós hoje estamos com sorte, temos tido assim pessoas com nomes fantásticos E é isso que tu vais oferecer à tua mãe? Ainda não planeio totalmente, mas sim, uma coisa destes anos, assim Porque eu tenho a minha irmã, então a gente os dois Vão-se juntar? Exatamente Para mimar a mamã Achas que a tua mãe merece haver um dia só para ela? Claro A mamã já se foi Ai, já se foi 2006 2006 Mas tinha por costume celebrar o dia da mãe? Sim, sim E ainda celebra, de certa forma? Sim, fotografia o meu pai, minha mãe, lembro-lhe, sim senhora O que é que costumava oferecer à sua mãe? Uns flores, uns rosas, como eu costumo que a gente... As rosas Olha, infelizmente, eu vou honrar de qualquer maneira, porque já não a tenho há muitos anos Mas vou honrar, portanto, compro umas flores, põe a fotografia dela, acendo uma vela, uma velinha e rezo uma ave-maria, um pai nosso Mas a dona Adriana é mamã? Sou É mamã Então diga-me lá uma coisa, agora invertem-se os papéis, o que é que está à espera de receber como mãe no dia da mãe? Geralmente, como a mãe está desempregada, o filho geralmente ou pede à mãe um dinheirinho para comprar um postal, ou então o filho faz um postal na escola ou no hotel e oferece à mãe E esses são os que valem mais? Diga lá Sim, sim, de que maneira é E um beijinho na cara sempre é muito bom Miminho, espera aí Miminho, miminho, só um miminho Qual é o miminho? Não sei, tenho que comprar ainda, mas talvez uns bombons de chocolate Bombons de chocolate, essa é diferente A maior parte das pessoas tem dito rosas Rosas, tu vais dar bombons Ela gosta de chocolate? Sim É golosa a dona? É, é muito golosa Como é que ela se chama? Paula Dona Paula, não abusa de chocolate, nesse dia pode abusar que o dia é seu, mas pronto E que mais? É, é só ir dar-lhes miminhos e estar com ela É o que elas mais apreciam, não é? E diz-me uma coisa, tu achas justo que não haja um dia só dos filhos? Acho que sim Não sei, vai dar muitos miminhos a ela Muitos miminhos, e esses miminhos vão passar por flores, por chocolates, por umas massagens, por sei lá, tanta coisa O que vier O que vier E já está preparadinho ou está pensado ainda? Não, não É tudo de improviso, tudo de improviso Nós estamos aqui num sítio tão cheiroso como se diz aqui na nossa terra Na Rosa Nicole com o Sr. Renato que está aqui a pôr mãos à obra num arranjo que eu tenho que definir como fantástico Deixe-me adivinhar, isto não é para o dia da mãe? Não, isto não é, isto é como a muntra do Santo Cristo Dia da mãe é só no domingo, portanto é amanhã que se irá trabalhar flore natural para o dia da mãe Para já ainda não houveram-se encomendas? Já há algumas encomendas, mas só vão ser preparadas amanhã Diga-me uma coisa, revela-nos aqui o que nós queremos saber O que é que o pessoal anda a comprar mais ou a encomendar mais? Que tipo de flores? Assim, a flor por excelência do dia da mãe é a rosa cor-de-rosa, a branca, a amarela É curioso que nós temos nada na rua e as pessoas todas andam a dizer que vão oferecer rosas vermelhas Se calhar não é para a mãe Não é só isso, não, talvez porque nesta semana, devido à proximidade com as festas do Senhor Santo Cristo Há mais rosas vermelhas do que outra cor qualquer Mas nós também estamos a notar muito uma aderência à Jerebeira Por ser uma flor mais económica, por fazer um miminho mais simpático para a Jerebeira E portanto é isso que as pessoas estão a procurar E o Senhor tem uma mamãe, não é? Graças a Deus, hein? Que se chama? Eduarda Dona Eduarda, mas tem aqui um filho, meu Deus, um artista Que já é a segunda vez que fala connosco, portanto, tal como ele dizia, já é uma celebridade E o que é que vai dar à sua mãe? Aquilo que ela mais gosta Um beijinho, uma flor sempre e uma miniatura A minha mãe adora miniaturas Olá, olá, Senhor Sérgio Pinto, bem-vindo à São Miguel TV Não sei se já tinha ouvido falar neste canal Já tinha ouvido falar Muito bem Olha, nós hoje estamos aqui em primeiro lugar para saber Se está preparadinho aqui para o fim de semana a bombar aí com as festas de Santo Cristo Vim cá de propósito só para vir às festas Ai, não é de cá? Não sou Onde é que reside atualmente? Reside no entroncamento no continente Muito bem, então vê cá as festas Vem cá a nossa morselinha e os nossos chouriços e aquilo Isto não dá para resistir, não é? Pode ser amanhã um cozidinho Amanhã um cozidinho Olha que inveja que eu tenho Muito bem Fez muito bem Por outro lado também Já não é a primeira vez que cá venho Tenho vindo em alturas diferentes e agora vim desta vez só para ver o Senhor Santo Cristo Já é cliente assíduo das festas do Senhor Santo Cristo? Não, 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 é a primeira vez que venho Mas já venho cá mais vezes com São Miguel Muito bem Olha, nós também queríamos saber Como é que costuma ou costumava celebrar o Dia da Mãe? Eu estou ainda a lembrar-me que o Dia da Mãe era no dia 8 de Dezembro 8 de Dezembro Que infelizmente acabou com o feriado que era o dia de Nossa Senhora da Conceição Que este governo acabou com ele Depois com a passagem para Maio As coisas perderam um bocadinho daquele interesse que tinha do Antigamente Antigamente o Dia da Mãe era muito bem tratado Toda a gente, a igreja Os pais especialmente acarinhavam os filhos a poderem apresentar qualquer coisa à mãe Com a passagem para Maio As coisas perderam um bocadinho aquela força que tinham Eu noto isso lá no local onde estou Perderam, embora agora o Dia da Mãe é um dia que mundialmente está marcado o mesmo dia para todo o lado É diferente Mas é que se tornou um pouco mais comercial Isso foi, isso foi sempre É a tendência, infelizmente, em quais são as coisas Mas como é que o senhor costumava, o que é que costumava dar à sua mamãe? Isto era variável, isto era tanta, qualquer coisa que a gente procurava Lembras-se assim de alguma coisa que tenha lhe marcado mais? Não, já não me lembro, já não me lembro Não? Não me lembro Mas o Dia da Mãe era assim, que lembro-me que havia sempre qualquer coisa diferente nessa altura Qualquer coisa E acha que elas merecem as mamães? Acho que merecem É? Acho Eu estava aqui a perguntar ao pessoal mais novo, alguns concordaram comigo ou não e outros não Não acha que devia haver assim um dia só dos filhos também? Não é que eu acho assim um bocadinho injusto? Conforme, há pais que fazem o ano inteiro de ir dos filhos Bem, chegamos ao fim desta nossa vinda às ruas de Ponta Delgada E chegamos à conclusão que entre rosas, chocolates, massagens, enfim Parece que as mães de São Miguel vão ser muito, muito, muito bem tratadas Eu própria vou aproveitar para deixar aqui um beijo Deixe-te também à minha querida Dona Adelina Que ela deve-me estar a ver Portanto, um grande beijo para ti mamãe e amo-te muito E sabem que mais? Como eu também sou mãe Também tenho o direito de levar uma beijoca É ou não é, Osaias? Sim Feliz dia da mãe para vocês todas